Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra falar sobre um framework que é muito famoso aí na comunidade de Go, principalmente por quem tá fazendo uma transição do Node pro Go. A gente sabe que frameworks são conjuntos de ferramentas, ou de bibliotecas, pacotes, funções, que podem te ajudar a ter produtividade no seu dia a dia como pessoa desenvolvedora. A comunidade Go, isso é uma linguagem multiparadigma, né? Ou ele não te força a implementar um padrão que você tem que seguir, ele não te força a aplicar a orientação a objeto, não tem tipo uma CLAI oficial que vai criar um projeto, um boilerplate pra você. E aí, pra atender essas necessidades, a comunidade vai lá e cria uma voltada pros padrões que elas mais acreditam e filosofia que elas gostariam de aplicar. E aí, com isso, a gente tem alguma diversidade de frameworks pra desenvolver aplicações web, e uma delas é o Fiber, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Só que como o Go a gente consegue também fazer coisas utilizando apenas a biblioteca nativa, né? Eu não precisaria exatamente, ah, instalar e configurar um framework web. Eu conseguiria fazer simplesmente usando o Go, sem instalar nada mais, apenas com pacote nativo. Mas o Fiber, digamos, ele tem, naquele pacote ou biblioteca chamada express.js, ele tem umas funções parecidas, né? Então, por isso que ele é muito familiar pra quem vem aí desse ecossistema JavaScript. Mas ainda assim, ainda com esses frameworks que a comunidade cria, os Devs Goals, eles costumam prezar muito pela simplicidade das coisas. Deixa eu até compartilhar minha tela aqui com vocês. Muita gente segue os provérbios do Go, que foram provérbios criados, um dos próprios criadores da linguagem, e um deles se chama Clear is Better Than Clever. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E o Clear is Better Than Clever. Isso significa que limpo é melhor do que inteligente. Não precisa ter tanta camada de abstração, complexidade, pra você fazer coisas de um jeito simples com Go. E aí eu lembrei disso aqui quando eu tava lendo o artigo aí, que o Elton Mineta, né, uma pessoa que contribui muito aí com o conteúdo pra comunidade, de maneira gratuita, um dos organizadores da Go4Com. Ele escreveu um artigo no qual ele abstrai bibliotecas web, tá incluso o Fiber aqui, qual ele menciona esse provérbio, né? E aí eu acabei lembrando disso e eu gostaria de ter ressaltado aqui com vocês. Mas sem mais delongas, vamos já ir pro nosso frameworkzinho aí do momento. Já tá escrito aqui que ele é totalmente inspirado no Express, só que escrito em Go. Então, vocês vão ficar super familiarizados com algumas funções, assim, terem o mesmo nome, né? Pacotes de exemplos serem semelhantes ao que existia no Express. Sobre roteamento, você consegue servir arquivos estáticos, ó, como CSS, HTML, performance. É, tudo em Go, isso é sempre extremamente performático, né? Por causa da aprendine aí da runtime da linguagem. API rating, então quer dizer que ele vai te dar, vai te ajudar com a produtividade aí pra você escrever suas APIs, né? De um jeito bem mais rápido. Midware, você consegue criar midwares customizados pra sua regra de negócio. Engine de template pra renderizar HTML, WebSocket, page limit e tem um Discord aqui da comunidade pra você pedir ajuda. Então, vamos começar aqui os nossos primeiros passos, né, do Fiber. Então, pra gente instalar, a gente, vamos escrever um códigozinho aqui. Qual é a ideia? Eu tô querendo criar um simples servidor aí, HTTP, com vocês, e bater numa outra API e responder, né, um request pra gente ver como que vai funcionar. Então, eu vou utilizar a API do CheckNorys, que é uma API pública, que sempre responde uma piadinha do CheckNorys, e aí a gente vai renderizar e retornar ela pro usuário. Então, primeiro, ele fala que a gente tem que instalar o módulo aqui, só que a gente nem começou o nosso código Go aqui. Então, vamos pegar o pacote mãe. É, aqui a gente vai só deixar o PMT Hello. E aí a gente vai dar um GoMod init. É o GoMod tid, não tem nada pra instalar. E aí vamos dar um GoGet aqui na módulo, como tá na documentação. E vamos ver aqui pra fazer funcionar. Tem um exemplo de Hello World que a gente pode utilizar. Então, eu vou copiar esse código aqui, tá? Todinho. Colar aqui. E a gente... O que que ele faz? Ele começa, dá um new, um construtor aqui, dá uma nova instância dele. E aí a gente tem acesso a outros métodos que estão aqui dentro, né? Um deles é o Get, que cria uma rota de Get. E envia um Hello World. Então, vamos rodar o projeto. Subiu. Vamos dar um Curr aqui. Retornou aqui, ó. Hello World. Então, ok. Tá funcionando. Então, esse é o jeito mais simples de a gente subir um servidor. Criar uma rota aí, só com essa quantidade de linha de código. Então, se a gente passar por aqui, né? O Faber, ele tem contexto pra gente construir uma app, né? Renderizar arquivos estáticos HTML. Aqui, ó. Tem midwars prontos, já que você pode utilizar, né? Autenticação básica. Como que ele faz. Compressão. Variáveis de ambiente. Tem vários midwars já prontos. Aí, aqui tem guias pra você fazer rota. Quais os métodos permitidos, ó. Um Get, um Post. Grupo de rotas, né? Rota de V1, rota de V2. A gente tem muito versionamento hoje em dia. Com a evolução de apps. Templates pra gente renderizar HTML. Tem Hooks, né? Um Roach, um Name, um Group. Esse daqui, eu admito que eu nunca usei. Mas, talvez seja comum pra quem vem aí do Node.js, Javascript. Talvez já esteja familiarizado, ó. É P. Rooks. Tem várias outras coisas aqui. De contribuição, de exemplo. Uma lista de awesome que a gente vai passar no final. Então, vamos criar nossa APIzinha aqui. Que vai bater lá no Chuck Norris. A gente já aprendeu a criar uma rota. Então, o que a gente tem que fazer? Quando bater nessa rota, a gente vai chamar uma outra API. E vamos pegar o resultado dela. E exibir pro usuário. Então, vamos criar uma rota de joke, né? Uma outra rota aqui. Joke significa piada. Então, a gente vai criar uma nova request. E pra isso, a gente vai utilizar o HTTP nativo do Go. Aí, como a gente não tem que fazer autenticação nenhuma, nem nada. A gente pode usar simplesmente ela sem ter que criar um construtor da vida. Então, Chuck Norris, a page. Essa API aqui que a gente vai usar. E a gente vai bater nessa rota aqui. Aí, o Go ele te força a validar o erro. Toda linha, né? Então, toda vez a gente tem que fazer essa verificação aqui. Se retornar um erro, a gente retorna um status internal server. Isso é o HTTP status code, tá? E aí, a gente utiliza o sendString. Que vai retornar um texto. Então, erro ao fazer request pra API do Chuck. Basicamente isso, né? Se der erro. E aí, se der certo, ele vai retornar um body. E esse body, a gente vai ter que transformar ele. Então, se a gente for ver aqui, essa estrutura é mais ou menos um map, né? Um chave valor. De um JSON. Então, como ele vai vir em um formato aí de bytes pra gente, a gente vai ter que converter. Então, eu vou criar uma variável aqui de API response. Ela vai ser no formato de map, que é string aqui, ó. Desse jeito. Map string string. Então, a gente... Aqui, ó. Tá vendo? Ele sempre vai ter uma string, uma string, depois string string. A gente pode sempre ter certeza que vai ser um map desse jeito. E aí, a gente vai ter que usar o nosso decoder de JSON. A gente vai pegar o nosso body, que veio aqui da API. Aí, a gente vai fazer um decode, apontando por referência pra nossa variável aqui. E aí, a gente vai responder pro nosso usuário. Send string. O default já é um... Se eu não passar um status code, ele já vai entender que é o 200. A gente vai querer só o veily, que é essa aqui. A piadinha. Can post 50 mil. Eita, palavras de ensaio no Twitter. Que legal. Então, ok. Criamos aqui a nossa rota. Ele tá dando algum erro aqui. É. Não. Ah, eu esqueci do if aqui. Não, ele precisava de... Eu simplesmente esqueci de escrever o if. Mas, vamos lá. Vamos subir a nossa aplicação de novo. E aí, a gente vai bater na nossa rota, que é o joke. Aqui, ó. Ele respondeu. In errors. Ele sempre vai responder uma diferente, ó. Checking out is just not complete. Então, ok. Funcionou a nossa API do check-nars. Pra gente testar uma outra coisa agora, a gente vai fazer um outro projetinho rápido go, utilizando o Fiber. Além desse, né? Que a gente já viu que a gente consegue fazer esse proxyzinho. Eu vou criar um midware com vocês. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos começar um outro projetozinho go aqui do zero, tá? Bom, a gente vai criar um midware no qual a gente vai separar rotas autenticadas de rotas não autenticadas. O que seria isso? É basicamente separar aí as rotas que o usuário tem permissão pra acessar ou não. Ou talvez rotas públicas ou privadas. E tudo isso é feito dentro de um midware, né? A gente tem uma página aqui do Fiber, no qual ele dá um exemplo de como fazer isso. E pra gente fazer esse exemplo, a gente vai ter que utilizar a V2 do Fiber. A gente vai ter que fazer um downgrade. Mas vai dar tudo certo e vai funcionar. Vocês vão ver como vai ser. Como será que isso é feito, né? Só dando um pequeno overview de como que é feito uma rota autenticada. A gente vai utilizar o JWT, JSON Web Token. Token, basicamente, que vem criptografado, utilizando um hash que a gente vai escolher o 256. A partir desse hash, vai gerar um token específico. E aí a gente utiliza esse token sempre pra criptografar ou descriptografar e ver se o usuário tem acesso. E o que é um midware, né? Eu tô falando midware, midware, midware. Mas ele nada mais é que um interceptador de requests aí. Então, ele consegue manipular antes da request chegar ao destino final. Então, ele consegue fazer algumas verificações específicas. Acessar valores no contexto da request. Que no nosso caso, a gente vai ver se ele tem o token que a gente sabe que ele vai ter acesso. Sabe? Então, se ele não tiver o token que a gente tem, quando a gente faz esse match, a request não chega no destino final e a gente retorna um erro. Então, vamos voltar aqui pro nosso projeto. A gente voltou pro nosso projetinho aqui, Go. A gente vai ter que fazer esse downgrade aqui. Então, eu vou instalar o V2. Eu vou instalar esse outro pacote aqui. E eu vou instalar esse daqui. Jota WT V5. Vamos começar um novo app do Fiber. Fiber New. E aí, a gente vai criar uma rota que é acessível, né? Então, a gente pode pôr a raiz é acessível. Aí, a gente aqui vai criar uma função aqui fora. Que se chama public. Ela vai retornar um erro, né? Porque a gente vai colocar essa função aqui. Então, a gente vai botar só um return. Ah, ela vai receber o contexto do Fiber também, né? Então, Fiber 7x. Como a gente tá usando a V2, ela vai ter um ponteiro aqui. Send String. A gente bota aqui esses public. E a gente chama ela aqui. Então, beleza. Vamos só testar aqui. Vamos dar um... We run my goal. Bota adicionar. Ah, esse é o V2, né? Valizar corretamente. Boa. Pronto. Ele corrigiu aqui. Então, vamos rodar a aplicação. Vou dar um curl. Ué, ele não... Ah, eu esqueci de adicionar a porta, né? Não vai rodar nunca desse jeito. Isso tem... 3 mil. Aí, aqui, a gente vai... Vou botar pra bater na public. This is a public route. Então, eu tenho acesso. Aí, a gente vai ter a rota de login. Então, vamos criar aqui embaixo. E ela vai ser um post, né? Que vai receber os dados do usuário. A gente vai fazer uma autenticação do usuário bem bobinha. Mas a ideia é a gente conseguir separar, na verdade, o que é rota pública de rota privada. Então, aqui a gente vai ter uma função de login aqui embaixo. Também vai receber um fiber context. E a gente vai chamar ela aqui. Aí, a gente vai pegar os valores utilizando o farm. Vindo com o texto de farm value. A gente manda como data ali na CLI. A gente vai utilizar... Vai só testar utilizando o curl, tá? Então, vai vir em user. Aí, vai vir em a senha. Então, vai vir aqui. Aí, a gente vai fazer uma validação boba. Esse é o mesmo exemplo que tá até ali na doc, de nome. Mas vai funcionar. Se for diferente de qualquer um desses, né? É como se fosse fulano de tal. Isso aqui em inglês. John Doe. Se não for nenhum desse, a gente já retorna um erro. Send status. Cyber status. Não autorizate. Não tá autorizado se não for nenhum desse. E aí, beleza. É o John Doe que tá tentando fazer o login. Então, a gente vai criar um map dos dados que vão ser transformados pelo JSON Web Token. Então, a gente pega o clines. Clines. Name vai ser o admin. Ele tem o nível de admin, né? Eu consigo acessar esses valores no contexto de request, mas a gente não vai precisar. E aí, aqui eu coloco o tempo de inspiração desse token, né? Então, a gente dá aí uma... Dá 72 horas pra ele expirar. Baseado no Unix aqui da máquina. E é isso. Esse daqui é o nosso map. Ah, ele tá dando erro porque ele não... Acho que ele não tá importando a lib correta. É esse mesmo. Deixa eu ver. É esse mesmo. Undefined de JWT. Talvez esse eu tenho que dar um GoModTid. Aí, achou. Aí, passou. Ah, não tava instalado no meu projeto mesmo. Eu tenho rodado o comando antes. Mas, beleza. E aí, agora a gente vai criar o nosso token. Então, a gente vai pegar o JWT. A gente vai dar um new. E aí, aqui a gente bota o hash que a gente vai utilizar. É HS256. Method 256. E passa o nosso clines. Aí, a gente pega esse token que a gente gerou com essas informações. E aí, a gente vai ver se ele faz um match com a nossa palavra que a gente usa pra fazer essa criptografia. Nosso byte de string aqui. Nosso super secret. Isso aqui, essa palavra, geralmente fica sempre salvo em alguma ferramenta de CLI. E é mencionada como variável de ambiente e aplicações. Mas, aqui a gente vai deixar hardcoded mesmo. Que é um teste simples. E aí, novamente, o Go me obriga a validar todo o erro. Toda a linha de erro a gente tem que validar. Aí, se quebrou aqui a minha validação. Foi algum erro interno. A gente só retorna isso. Se deu certo, a gente retorna o nosso token. Usuário. Conseguir fazer login na nossa aplicação. Então, aqui, essas coisas aqui, geralmente ficam num banco de dados. Então, a gente vai ter que fazer um request. Isso daqui vai estar criptografado lá. Então, a gente vai ter que fazer o match. O que a gente criptografou. A partir dessas palavrinhas aqui. Que a gente usa pra criptografar. Tá certo? Aí, ele segue pra esses passos. Então, ele pega o que ele tem no banco. Cria esse map. Criptografa. De novo, utilizando o método. O hash256. Por meio dessa palavra. E aí, cria um token pro usuário. Então, vamos ver aqui se já tá rolando. Ele subiu. Deixa eu copiar até o script de teste aqui. Ó. Ele passa o John Doe aqui. Vou subir o meu Curl pra vocês verem. Tá vendo? Esse formData, ele passa como... FormData aqui. Se eu passar outro valor aqui. Ele já vai me retornar erro. John Doe. Não foi autorizado. Caiu naquela validação. Então, agora, se eu passar ele mesmo. Me retornou um token. E aí, se eu pegar esse token aqui, né? E descriptografar pra vocês verem. JotasRTD code. Vou pegar esse aqui. Tá encodado. É isso aqui. Aí, ó. Ele pegou e tá com aquele JSON, né? Aquelas informações que eu utilizei ali pra... Pra encodar. Então, esse... Esse token representa isso. Então, eu mando isso pro meu usuário utilizar pras próximas requests e próximas rotas que ele tem acesso. Agora, vamos criar as nossas rotas autenticadas. Vamos criar uma rota aqui em cima chamada Restricted. E aí, a gente vai criar o handler que lida com isso. Vai ser uma outra fonte. Então, vamos... Restricted. Vai receber o Fiber. E aí, a gente vai conseguir acessar a partir desse contexto o usuário, que é o que foi mandado lá no CvLui. Aí, a gente utiliza pra transformar ele em JWT Token. Aí, a gente converte de volta a MapClaims. E aí, a gente pega o nome do nosso usuário. E aí, a gente converte isso pra string. E a gente faz um alcome aqui com o nome da pessoa. Então, a gente já conseguiu acessar o contexto. Isso aqui, a gente vai enviar no nosso CURR quando a gente testar. Beleza. Pegou o JSON Web Token. Aí, a gente pegou o Claims, que tá nesse user, né? Isso daqui, ele transforma pra ter isso aqui, ó. Esse tipo. Então, o Claims é o segundo segmento do token que vai ser decodado. Ou decodificado. Eu não sei transformar essas palavras. Aí, virou. Beleza. O nosso Map. E aí, a gente acessa por string, né? O Claims. Que esse daqui é como se ficasse assim. Chave e valor. O name. Aí, o John. Aí, aquele admin dali de cima. Ah, true. Tá? Então, fica desse jeito. E aqui embaixo, a gente acessa transformando isso em string. E aí, a gente envia de volta pro usuário. Vamos pegar aqui e subir a aplicação de novo. Aqui foi o primeiro teste. Ele retornou isso. Aqui, a gente vai passar aquele Biro Token aqui. Então, esse token que a gente vai receber, a gente vai colar aqui na request e vamos tentar acessar. Deixa eu colar esse script aqui, pra ficar mais fácil da gente editar. Isso aqui é como se fosse o header da chamada. Então, vamos rodar a aplicação de novo. Vamos passar aqui o nosso usuário login. Pegar esse token aqui. Colar aqui. E aí, vamos fazer o Curve pra nossa rota restricted. Ih, quebrou. Deu um panic. Deu algum problema que capotou a nossa aplicação. Deixa eu ver aqui o que que tá de diferente. Vamos ver aqui qual foi o log. Acho que é o JWT de novo. O jeito que eu tava importando aqui. Ó, deixa eu ver aqui, ó. O exemplo deles. Eu esqueci de adicionar o Midr, simplesmente, né? Como que isso vai funcionar? Esqueci de adicionar o Use. Deixa eu até copiar. Claro que não ia funcionar dessa vez. Aqui, ó. Como o nosso Midr vai funcionar dessa rota aqui pra baixo. A gente coloca ele aqui antes. E aí, ele utiliza esse pacote JWT Wear. Aí, eu acabei esquecendo de configurar isso. E aí, deixa eu colocar, importar ele aqui. Pra gente rodar o GoMod Tid. E ele funciona. Vamos rodar de novo. Aí, instalou. Aí, aqui. Ó, ele vai... SuperSecret. Ele vai pegar e adicionar no nosso contexto. JWT Wear. Deixa eu ver o que que esse pacote faz. Config. Esse aqui que é esse Sign in Key. Ah, aqui, ó. Ele cria um contexto dessa config aqui. E adiciona aqui o token do usuário. É por isso que lá a gente acessou esse local User aqui. Porque fica aqui o token do usuário. Ó. Esse new, ele vai retornar. Beleza. O new. E a gente passa o JWT Wear. Config. Aí, aqui. Ele fala que é um Map de String. Então, essa primeira vai ser o User. E aí, aqui vai estar o token dele. E aqui, a gente fala que o token dele vai utilizar... A gente vai utilizar essa palavra pra fazer o decoding. Então, beleza. Agora vai funcionar. Vamos lá. Ele deu Panic. Por quê? Qual o maior motivo de dar Panic? Tentar acessar o que não existe. Então, aqui ele tava dando o selocals aqui. No contexto de request. Isso não existia. Então, foi basicamente o meter que a gente esqueceu de configurar. Vamos fazer tudo de novo. Vamos bater lá no login. Pegamos o token. Vamos colar aqui. Vamos fazer o curl pra restricted de novo. E veio. Welcome John Doe. Vamos tentar acessar essa rota sem passar esse authorization token pra gente ver. Invalid, UXPyre de JWT. Esse erro, ele veio daqui do nosso Wear Config, tá? Eu não sei se tem como a gente tem o Error Handler aqui. Esse é o default dele. Mas eu acredito que a gente consiga manipular e fazer outros, tá? Então, as rotas daqui pra baixo. É Admin. Eu só consigo acessar com o Meter. Deixa eu pegar aqui e criar uma outra função simples. Welcome Admin aqui. Eu chamo ela aqui. Vamos tentar acessar esse Admin. E eu não consigo. Mas as rotas anteriores, tipo a pública, eu consigo. Deixa eu até ver se meu negocinho não tem sim. Aqui. Bom, é isso. O exemplo do código tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou subir no meu GitHub. Mas ele também tá aqui na documentação, tá? Do Fiber. Eu fiz o passo a passo pra vocês irem entendendo como funciona. Então, tô muito feliz de você ter ficado até aqui no final desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido. E possa utilizar aí o Fiber pra brincar no seu dia a dia. Um beijo e até a próxima, pessoal.